Que a luz da lua escorra Pela pele, pelos pelos E que raios de sol Embaracem seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra lamber sonho em carne viva Que seu riso não tenha o mínimo pudor Que a luz da lua escorra Pela pele, pelos pelos Os ventos soprem sempre a seu favor Que você encontre a cama feita Mesa, farta, casa e festa Que a boa estrela grude no meio de sua testa E que o mal tenha paredes de isopor Tudo de bom Que a luz da lua escorra Pela pele, pelos pelos E que raios de sol Embaracem seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra lamber sonho em carne viva Que seu riso não tenha o mínimo pudor Que os ventos soprem Que os ventos soprem sempre a seu favor Que a luz da lua escorra Que você encontre a cama feita Mesa, farta, casa e festa Que a boa estrela grude no meio de sua testa E que o mal tenha paredes de isopor Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom